Estamos no meio da multidão Caminhando Tentando chegar em algum lugar Nessa estrada a chama da vida Encontramos obstáculos Formas que nos impedem de chegar Supocam a memória Sugam as forças e lombam o ar Estamos no meio da multidão Caminhando Tentando chegar em algum lugar Nessa estrada a chama da vida Encontramos obstáculos Formas que nos impedem de chegar Supocam a memória Sugam as forças e lombam o ar Nessa estrada a chama da vida O seu amor Tocou minha alma E me fez andar Contra a multidão Nessa estrada a chama da vida O seu amor Tocou minha alma Tocou minha alma E me fez andar Contra a multidão O seu amor O seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Encontramos obstáculos hoje Formas que nos impedem de chegar Sufocam a memória Sugam as forças e roubam Nessa estrada chamada vida O seu amor Tocou minha alma E me fez andar Contra a multidão Nessa estrada chamada vida O seu amor Tocou minha alma E me fez andar Contra a multidão Seu amor me levou A caminha contrário Minha alma me levou A seguir seu amor Seu amor me levou A caminha contrário Minha alma me levou Aceita o seu amor Preciso caminhar Contra a multidão Não consigo sozinho Me ajude a caminhar Contra a multidão Eu preciso caminhar Contra a multidão Não consigo sozinho Me ajude a caminhar Me ajude a caminhar Contra a multidão Me ajude a caminhar